Sucesso do CM, o nome da música é Mundo Ré DJ Diego, a mídia aceita meu amor Eu, eu tô passando só pra te lembrar Que o nosso amor ainda não teve fim Puxa o que custar eu vou estar aqui Eu, eu sei que essa tempestade vai passar Eu vou te dar motivos pra continuar Então espero que cê fique aqui Pode acreditar, eu vou te mostrar Que o nosso amor é muito mais que história de novela Chega a ser um pouco sobrenatural É mágico e bonito, é fora do normal Não vá se esquecer do tempo que passamos juntos Tudo isso tem valor emocional Então fique aqui, faz meu mundo real Eu, eu tô passando só pra te lembrar Que o nosso amor ainda não teve fim Puxa o que custar eu vou estar aqui Eu, eu sei que essa tempestade vai passar Eu vou te dar motivos pra continuar Por isso espero que cê fique aqui Pode acreditar, eu vou te mostrar Que o nosso amor é muito mais que história de novela Chega a ser um pouco sobrenatural Chega a ser um pouco sobrenatural É mágico e bonito, é fora do normal Não vá se esquecer do tempo que passamos juntos Tudo isso tem valor emocional Então fique aqui, faz meu mundo real Mais um sucesso pra tocar nos paredões Só sei Quer mais lançamentos? Acessem agora no YouTube Vídeo Augusto e DJ Diago de Paratybe